E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então estamos aí hoje com o motor do Mini Quadriciclo, 49 cilindradas, 50 cilindradas E aí, o que que acontece? Esse motor era aquele que estava com o bloco quebrado, né? Vou deixar na descrição do link aí, do vídeo aí, a parte do bloco dele que estava quebrado, né? Já foi trocado, foi substituído, né? Então a gente está finalizando ele E aí, o que que acontece? Às vezes o pessoal reclama muito do motor dois tempos, que o motor dois tempos incomoda, que é ruim de partida, que é um motor que vive incomodando E às vezes o motor se torna ruim de partida e vive incomodando, às vezes pelo principal fator que é essas palhetas aqui Essas palhetas aqui são as palhetas de Torque Induction Existe muito mito sobre como regular essas palhetas Tem gente que bota um lado na boca, sopra, tem que fazer som grave, som agudo, tem que ser sétima maior Ora, existe muito mito sobre isso aqui Mas o principal fator é manter as palhetas sempre vedadas 100% Elas tem que estar fechadas E nesse caso aqui, como ela é de alumínio, não tem como regular a trava da palheta Quando é de ferro, a grande maioria do pessoal pega isso aqui, entorta, deforma tudo isso aqui E aí às vezes quer que o motor funcione de uma forma 100% E aí começa a denigrir a imagem de um produto que às vezes o pessoal nem conhece Então o que que acontece? Se as palhetas estiverem 100% reguladas Há uma grande possibilidade de seu motor trabalhar 100% Por que? Todo motor dois tempos, a gasolina entra por baixo do bloco E lubrifica os dois rolamentos virabrequim Os rolamentos da biela, o de baixo, o de cima Lubrifica pistão, anel e o cilindro Tudo com combustível Só que, nem todos os motores, a gasolina entra diretamente por baixo Por que? Alguns entram em cima Mas, mesmo ela entrando em cima, ela vai ter que retornar lá embaixo Antes de vir para o cilindro, ela vai ter que lubrificar tudo lá, rodar tudo lá embaixo Para depois subir para a câmara de combustão E aí sim, entrar em processo de combustão e explosão Bom, então o que que acontece? Se as palhetas estão 100% reguladas E o teu motor também está 100%, digamos Tem mais dois fatores Que são os retentores Os retentores dos dois tempos, ele tem que estar 100% vedando Por que que acontece? Como o combustível entra por baixo dele E ao mesmo tempo que ele entra por baixo Ele gera um vácuo embaixo Se nós tiver tanto entrada de ar nos retentores Aqui, a gente não vai conseguir ter um bom desempenho Um bom funcionamento do motor Porque vai acabar entrando ar excessivo E não o ar certo Para aquele combustível E também vai estar vazando com pressão para fora Através dos retentores E aí o que que acontece? Aí o motor vai ficar incomodando Vai ficar ruim de partida Não vai andar bem Vai dar todos aqueles problemas Que todo mundo já sabe Que incomoda o motor dois tempos Especificamente nos motores Desse modelo 49 cilindradas O grande problema desse motor São o sistema de embreagem E o sistema de catraca Dele, que são muito fracos As embreagens deles Em alguns são de alumínio Então pessoal Na grande maioria das vezes As embreagens deles são de alumínio Existe embreagem feita de ferro São as melhores que tem no mercado hoje E o sistema de catraca dele É muito fraco também E aí devido todo o conjunto Está mal regulado Está com vários problemas O pessoal começa a puxar Dar aquela esmunhecada No sistema de partida E acaba arrancando Quebrando Estourando o sistema de partida E na embreagem Quando se está com a embreagem De ferro Até que dura mais Mas quando se está com a embreagem De alumínio Ela dura bem menos Talvez a metade Do tempo que dura uma de metal Então O que que acontece No próximo vídeo No próximo vídeo que eu fizer Sobre isso aí Para vocês Eu vou mostrar para vocês O sistema de partida Vou mostrar o sistema De embreagem também Como é que ele é E Vou subir um vídeo também Que tem no meu facebook Que é a Oficina GTI Onde eu tenho uns 15 De 8 a 15 Mini aqui na frente Fazendo eles pegarem simultaneamente Explicando as dificuldades Que todo mundo gera Através do motor 2 tempo Então Esse motorzinho aqui Agora a gente já vai Começar a finalizar ele Vou regular as palhetas Que ainda não regulei as palhetas Temos que limpar o cabrador Que também está sujo O pessoal também usa Bastante silicone Alta temperatura Se existe junta Em qualquer lugar Não se vai cola Não se bota cola Só se bota cola Quando não existe junta Tendo junta Não coloca cola Então Na sequência Eu vou limpar ele também E aí eu vou fazer ele funcionar Direitinho E vou mostrar pra vocês Como é que vai Vai ficar o funcionamento Então quem gostou desse vídeo Deixa aquele like pra nós Pra gente estar Fazendo mais vídeos Pra vocês aí E Compartilhe Se inscreva no nosso canal Obrigado a todos Que estão visualizando aí Que estão se inscrevendo Grande abraço a todos Fui